Recuperar a imagem e resgatar a credibilidade. Esses são, sem dúvida, os maiores desafios da nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado. E pela primeira vez em mais de 60 anos, os conselheiros substitutos estão ocupando cargos de direção no TCE. É que não tinha outro jeito. Dos seis conselheiros titulares, depois da delação de Silval Barbosa, sobrou apenas um. O atual presidente Campos Neto. O Supremo Tribunal Federal, só para relembrar, afastou cinco conselheiros que foram acusados pelo ex-governador de cobrarem propina para facilitar a aprovação das contas do governo e fazer vistas grossas para a má aplicação dos recursos públicos. Em outras palavras, de acordo com a denúncia, eles apenas faziam de conta que estavam fiscalizando. O novo presidente Campos Neto reconhece que existe uma cobrança muito forte da sociedade para se resgatar a confiança na instituição. Mas essa não será uma tarefa fácil. O problema maior é que, ao contrário dos conselheiros interinos que são concursados, os conselheiros titulares assumem os cargos por meio de indicações políticas, o que acaba comprometendo a autonomia na hora de zelar pela correta aplicação do dinheiro público. E é do conhecimento geral as negociações nebulosas que quase sempre ocorriam na indicação dos conselheiros do Tribunal de Contas. Tanto é assim que, um dos cinco que foram afastados, o conselheiro Sérgio Ricardo, é acusado de ter comprado a própria vaga por 12 milhões de reais. O fato é que, enquanto os critérios não forem mudados, não será fácil melhorar a imagem da instituição. Afinal, não costuma terminar bem aquilo que já começa errado.